Cá sofremos aflição, cá desgostos perto estão, mas lá no céu há paz. Ó, será alegre, alegre sim, alegre. Ó, será alegre, não há mais separação. Muitas vezes com pesar temos de nos apartar de amigos bons aqui. Ó, será alegre, alegre sim, alegre. Ó, será alegre, não há mais separação. Quantos amam ao Senhor, salvos pelo Seu favor, com Ele vão morar. Ó, será alegre, alegre sim, alegre. Ó, será alegre, não há mais separação. Criancinhas mais darão, pois tiveram salvação por meio de Jesus. Ó, será alegre, não há mais separação. Vivoizemos com Jesus, de encontrar na eterna luz, aos que chamou daqui. Ó, será alegre, não há mais separação. Ó, será alegre, não há mais separação. Face a face vamos ver, pois sublime em Seu poder o Salvador Jesus. Ó, será alegre, não há mais separação. Senhor Espírito Santo. lands ex, magnusos o Salvador Jesus, do Salvador Jesus do Salvador Jesus. Feliz сообщfaturas.